Esta casa tão vazia, nem parece que um dia já morou em felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era pastura, tinha amor, muita ternura e muita compreensão Hoje fechada está de luto, o tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto, da beleza nem o culto Porque o tempo acabou Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Esta casa está de luto, da beleza nem o culto Porque o tempo acabou Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Esta casa tão vazia, nem parece que um dia já morou em felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era pastura, tinha amor, muita ternura e muita compreensão Hoje fechada está de luto, da beleza nem o culto Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto, da beleza nem o culto Porque o tempo acabou Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Esta casa está de luto, da beleza nem o culto Porque o tempo acabou Hoje sobe de fechada, linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Tudo bem, pastor? Tudo bem, senhor Guineiro? Já satisfação, mais uma vez aqui com você Pois não? Aqui do Clube do Brega Essa música sempre é sucesso quando você canta, né? É, graças a Deus Assim como no toca-fita do meu carro Perfeitamente, é um dos grandes sucessos É uma das minhas composições de Carlos André E que é sucesso, é 20 anos de sucesso Deixa eu lhe dizer uma coisa Tem um ouvinte que ele me passou o mês todo E me apurriando Até que o Valdir encontrou a música sua no seu CD No seu LP A gente copiou Uma música que diz assim Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Vai, vai Eu posso até sentir a sua falta Se liga aí, dá um dó maior Dó maior Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe, bem distante de você Valeu! Você volta aqui, seu povo Eu vou conversar com a questão da próxima Pra gente fazer um espécie com o Bartô Galeno Trazer várias músicas aqui, tá bom, Bartô? Se eu vir, deixa eu aproveitar o seu bala aqui Eu jamais poderia esquecer do nosso final de semana Váểu brother Beatriz in